A receitinha de hoje é um delicioso bolo prestígio gelado, molhadinho e saboroso. Essa meia receita fica sensacional, perfeita para servir de sobremesa de domingo. Então bora para o vídeo. Em um liquidificador, coloque 2 ovos, 100 ml de leite, 50 ml de óleo, meia xícara de chá de açúcar peneirado. Deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E 2 colheres de chocolate em pó, 50% cacau peneirado e bata tudo muito bem. Transfira o creme para uma vasilha e acrescente 1 xícara de chá de farinha de trigo peneirada, aos poucos, e misture com um batedor de arame para incorporar. Adicione 1 1⁄2 colher de fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma forrada com papel manteiga. Eu estou usando uma forma de brownie, mas você pode usar também uma forma de pão. E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 a 35 minutos. Observe seu forno. Para o recheio, em uma panela fora do fogo, coloque 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal, 1 caixinha de creme de leite e 50 gramas de coco ralado seco. Leve ao fogo médio-baixo, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogo e deixe esfriar bem. Prepare a calda para molhar o bolo. Em um recipiente, coloque 200 ml de leite e 1 colher de sopa de açúcar peneirado, 1 colher de sopa de chocolate em pó 50% cacau peneirado e misture bem. Quando o bolo esfriar, passe uma espátula nas laterais da forma e desenforme. Retire o papel manteiga, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das novidades. E divida o bolo horizontalmente em duas camadas. Use um plástico transparente para forrar a forma que assou a massa, deixando uma boa sobra nas laterais. Pois essas sobras servirão para cobrir e proteger o seu bolo no final da montagem. Acomode a primeira camada de bolo na forma forrada e com a ajuda de uma concha, mole com a metade da calda. Por cima, coloque todo o recheio de coco e espalhe bem. Depois, cubra com a segunda camada de bolo e mole com a outra metade da calda. Com o bolo pronto, feche cobrindo a sobra do plástico transparente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site da onde eu compro os utensílios de cozinha que eu uso nos meus vídeos. Envolva também com plástico filme para deixar o bolo bem protegido. Leve o bolo para firmar na geladeira por no mínimo 6 horas. Essa etapa é necessária para que o bolo não esfarele na hora de cortar as fatias. Para a ganache, derreta 200 gramas de chocolate meio amargo picado de 30 em 30 segundos no micro-ondas ou se preferir no banho-maria. Quando estiver derretido, acrescente uma caixinha de creme de leite e misture até ficar homogêneo. Retire o bolo da geladeira. E cubra com a ganache de chocolate, deixando cair pelas laterais e decore com o chocolate granulado. Leve à geladeira por no mínimo 2 horas antes de servir. Sirva gelado. Leve à geladeira. 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 Legenda Adriana Zanotto